Música Deus salve o rei, capítulo 172, sexta-feira, 27 de julho. Catarina ouve a conversa de Otávio e Aires. Agnes faz uma descoberta sobre Selena. Diana revela a Gregório que o ama. Afonso avisa que Otávio cercou Montemor, deixando a cidade sem água e alimentos. Afonso e Amália se surpreendem com o acordo proposto por Otávio. Aires avisa que os soldados de Montemor voltaram a atacar. Afonso atinge Otávio. Amália persegue Catarina. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!